Meu Deus, tem fogo aqui dentro, não tem como passar direito. Cadê vocês, menino? Calmazinho, turzinho! Vocês não vão poder entrar na sua casa, certo? A sua casa agora é do governo. O que tá acontecendo aqui em casa? Hã? Calmazinho? É porque aqui é a minha nova casa, é onde eu vou morar agora a partir de hoje. Essa casa aqui é mó assombrada, tá cheia de fantasma nisso aqui. Eu não tenho! É, mas até que o dia foi bem, foi bem legal mesmo, né? É, algumas coisas foram legais, outras nem tanto, né? Mas então, que nem eu te dizer... Hã? Olha aquilo ali, peraí. Que que é aquilo ali? Hã? Aonde? Hã? Olha lá! Mas, que 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 é isso? Hã? Do nada? Que negócio é esse, pô? Começou a chover! Eu peguei o ouro! Ah, recorre, 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 meu Deus do céu! Ai, caramba! Que isso? Que isso? Que isso, meu? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Que que é isso? É aquele menina que passou no jornal? É por isso que tá desse jeito aqui em sua casa? É por isso, é por isso que caiu bem aqui. Meninos, cadê vocês? Cadê vocês? Pô, pô, pô! Ai, é aqui no seu quarto! Aqui no quarto, aqui no quarto! A gente tá aqui no quarto, ajuda a nós! Ai, caramba, caramba! Você tá vendo isso, Mirella? Olha ali, meu! Um pedaço do meteoro quebrou o teto da minha casa! Ai, eu não sei! Eu tô achando que é o fim do mundo! O que que a gente vai fazer? É melhor a gente se esconder aqui! O que que você acha que a gente pode fazer? Já ligou com a polícia? Não sei, não sei! Eles devem rastrear isso daqui! Primeiro a gente tem que ajudar as crianças! Vem, 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 vem! Vem, vem! Vamos ver se a gente consegue passar por aqui! Cuidado, cuidado! Tá tudo destruído, ó! Meu Deus, tem fogo aqui dentro! Não tem como passar direito! Calma, calma, calma! Cadê? Crianças, cadê vocês? Cadê vocês, menino? Calanzinho, turzinho! A gente tá aqui! A gente tá aqui! Pô, é aqui atrás no fundo, nos quartos! Ai, caramba, caramba! Cadê? Tá vendo eles? Tá vendo eles? Tá vendo eles aí? Não, não tô vendo ninguém! Cadê vocês? Ai, acho que achei! Cadê? Encontrou! Aqui, ó! Calanzinho, vem aqui! Vem aqui, calanzinho! Vem aqui, rápido, rápido! Nossa, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tá entrando água dentro da casa! O que que tá acontecendo, pai? Calma, calma! A gente já vai saber! Turzinho, cadê você, turzinho? Pai, eu tô aqui no seu quarto! Aqui! Aqui, vem aqui! Cadê? Cadê? Cadê você? Cadê? Procura ele no banheiro aí, Mirella! Cadê ele? Caramba, cadê? Aqui, aqui, te achei! Achou, gente! Achou! Pai, o que que tá acontecendo? Pai, o que que tá acontecendo? Calma, calma, todo mundo! Calma, calma! Vem, vem, vem pra cá! Vem pra cá! A gente vai ter que sair agora pela casa! Vem, vem! A gente precisa passar por aqui! Cadê? Vem, Mirella, vem! Vem devagarinho, todo mundo! Pera aí! Cadê? Bulldog! Cadê? Ô, Bulldog! Cadê você, meu? Bulldog! Qual foi, meu? Qual foi? Eu tô pegando as coisas aqui! Já tô indo! Qual foi? Tá por onde? Tá por onde, meu? Tenta sair daqui! Tô pegando os cachorros aqui! Eu já tô pegando as coisas tudo aqui! Vai, vai, vai! Eu já te encontro já! Tô levando os cachorros! Tá beleza, tá beleza, tá beleza! Vem, vem, vem! Todo mundo, todo mundo! Cuidado com o fogo aí! Cuidado! Olha o tamanho desse meteoro! Quebrou o teto da casa, gente! Eu nunca vi isso na minha vida! Isso aconteceu bem na sua casa! Será que é alguma assombração, alguma coisa que vocês têm aqui? Não é possível! Isso é os alienígenas! Isso é os alienígenas! Vambora, vambora! Isso que é uma assombração aqui! Não fala isso não, Tia Mirella! Não, 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 não! Aí, gente... O pai, será que isso é os alienígenas? Não sei se é alienígena e tem esses negócios aí, não! Mas vem, vem! Conseguimos sair! Rápido, rápido, rápido! A gente precisa ir pra saída! Saída aqui de dentro dessa casa aqui! Porque olha o tamanho desse meteoro que deu conta de quebrar o teto da... Meu Deus do céu! Olha aquilo ali, crianças! Olha isso! Caraca, é muito grande! Meu Deus! Eu acho que a gente não vai dar conta de sair daqui, gente! E agora? O que a gente faz? A única coisa que a gente faz... Vai, corre, corre! Todo mundo, a gente não sabe se isso daí vai explodir! Vai, vai pra saída! Vem, 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 vem! Vambora, vambora! Vem todo mundo! Vem, vem! Ô pai, ô pai, ô pai! Que negócio é aquele? O que que é que tá acontecendo ali na frente? Calma, 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 calma! Não se aproximem, não se aproximem! Mantenham-se a calma! Vocês vão passarem por aqui um por um! Calma, calma, gente! Calma, ele falou pra não se aproximar! O que que tá acontecendo? Isso, calma! Ó, esse meteoro aí caiu, certo? Vocês não precisam entrar em pânico! Um por um vai se retirar! Vocês vão passar pelo examinador ali do raio-x ali! E podem se aproximar um por um de cada vez, devagar, devagar, sem desespero! Ó, na verdade, fiquem aí, que o examinador vão até vocês! Fiquem aí, parados! Tá bom, tá bom! Crianças, calma, calma, calma! Ai, caramba, será que a gente tá infectado, pai? Ai, meu Deus do céu! O que que agora vai dar? Tá liberada, moça! Pode passar aí! Vem aqui, vem aqui, moço! Você aqui! Gente, o que que tá acontecendo? Vem subindo um por um, um por um, um por um! Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô infectado aí com esse raio-x ali! Não, 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 pode subir, pode subir! E eu, e eu? Pode ir, garotinho, pode ir, tudo certo, pode ir! Não, 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 pode subir, garotinho, pode subir! Ô, moça, é delígio isso aí? Não, 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 não! Vai, vai, logo, Turzinho, que eu quero sair, eu tô, eu tô com esse negócio aí, não! Não, 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 pode, pode subir, tá tudo liberado, tá todo mundo do certo! Pode subir, pode subir, pode subir! Tudo certo, jogador, pode subir, pode subir! Tudo certo, olha o tamanho daquele meteoro na minha casa, cara! Olha o tamanho daquilo ali! Bulldog, você tá vendo o tamanho daquele meteoro ali, cara? Olha ali, aquilo! O tamanho daquele meteoro, meu, tá maluco? Poxa, eu tô vendo isso aí, ó, avisei, né? Só que eu saí como doido da cabeça aí, ó! Eu não tinha noção que isso ia acontecer! Cadê os cachorros? Cadê os cachorros, doido? O cachorro já tá nos carros já, pô! Tá, tá, ó, beleza, beleza! Olha só, criança, não precisa ficar com medo não, hein! Não vou poder ficar aqui não, vou pra minha casa, eu tenho que dar uma satisfação pro meu pai, ele deve estar preocupado, eu preciso saber o que tá acontecendo! Tem que saber o que tá acontecendo com o mundo, se é só na sua casa, o que que é! Depois a gente se fala, beleza? Tchau, senão eles vão me barrar aqui! Tchau, tchau, tchau! Eita caramba, tchau, tchau, caramba, caramba, cadê? E agora, e agora? Ô, 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 polícia, cadê? Ô, policial, ô, policial! Oi, senhor Alisson, aqui, ó! Cadê? Opa, beleza! Quando é que eu vou conseguir entrar dentro da minha casa aí? Ó, senhor Alisson, hoje vocês não vão poder entrar na sua casa, certo? A sua casa agora é do governo, eu auxilio vocês... Isso, do governo, senhor Alisson! Agora vai ser pesquisado por estudos, eu auxilio você e sua família a procurar em outro lugar pra poder se hospedar e por essa noite, ok? Não, beleza, beleza, só essa noite mesmo, então tá bom, amanhã já tá liberado, né? Não, 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 o tempo é indeterminado, não tem tempo, indeterminado! Opa, eu achei que ele não tava querendo deixar eles entrarem aí, ó, porque isso aí vai ser igual aquele negócio de área, não sei das quantas lá, entendeu? Eles tá aí fazendo alienígenas, é esse que tem ideia, né? Não, não tem esse negócio não, você e o seu irmão, vocês já vão pra dentro do carro que a gente vai... Pera aí, cadê? Cadê o seu irmão? Cadê ele? Fala nisso! Cadê? Cadê o Cauãzinho? Cau... Cauãzinho! Cauãzinho! Pera aí, não, não é possível que eu tô vendo isso daqui, velho. Cauãzinho! Ixi, parece que tá parando de chover. Vem aqui que eu vi ele, vem cá, vem cá, Turzinho, vem aqui, vem aqui, que eu acho que eu vi ele ali, ó, correndo ali, fazendo alguma coisa ali, vem! Eu acho que eu vi ele aqui, ó, vem cá, Turzinho, vem aqui, que eu... Ah lá, ah lá! Deixa eu ver, terminar de arrumar aqui, pronto, já tô quase me organizando já, daqui eu não saio, daqui eu não vou embora mesmo. Ô, Cauzinho, o que que você tá aprontando aqui que você já tá montando barraca? O que que tá acontecendo aqui, hein? Ué, oxe, eu já tô montando a minha casa nova, eu ouvi ali o cara falando que a gente não vai mais poder morar ali naquela casa ali, que vai ser do governo, sei lá, né? E você acha... E fala... Você é doido? Vambora logo, você vai ficar aqui fazendo o quê? Você vai ficar aqui com esses alienígenas, com esses extraterrestres aqui? Vambora, vambora! Eu não tô nem aí, não, eu não vou embora não, eu vou ficar morando perto da babia, eu vou ficar e pronto. Não, 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 você não vai ficar morando aqui, você não tem coisa na cabeça, como é que você vai comer? Você vai ficar com fome por acaso? Vai passar fome aqui? Porque não vai ter o que você puder comer, né? O que tá acontecendo aqui em casa? Hã? Calãozinho? Por que tem uma barraca aqui em casa? É porque aqui é a minha nova casa, é onde eu vou morar agora a partir de hoje, porque eu não vou morar longe de você. Calãozinho, calma, calma, não... Babia, eu não sei se você viu o que aconteceu, olha lá, ó, caiu um meteoro ali na nossa casa, ó. Eu vi, eu vi, já tá passando no jornal a casa de vocês. Eu não acho uma boa ideia você morar aqui na barraca não, aqui na parte de casa, porque pode chover, mas você pode morar lá dentro de casa, tem um espaço lá na cozinha, o que você acha? Ah, perfeito, perfeito, eu já tô indo, vou lá agora. Não, 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 calmazinho, calmazinho, não vai não, calma, olha só, você não pode morar aqui, você não pode morar com ela, você não pode morar numa barraca nem nada, entendeu? Por quê? Por que que eu não posso? Uai, eu vou ter já uma casa aqui, ó, mora aqui com ela. Não, você não pode morar porque você é meu filho, você tem sua família, ela tem a família dela, tem que saber separar isso. Ó, você vai poder vir visitar ela, a gente vai ver, eu já tô pedindo, eu pedi pro Budok já mandar mensagem ali, já pra imobiliária, eu já tô mandando também. E a gente vai ver outras casas, alguma coisa pra gente poder aí tentar ver outro lugar pra gente morar. Ah, você pode vir visitar ela, ela pode visitar você. Ah, não, 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 mas vai demorar e se o pai dela não deixar ela me visitar? Ele vai deixar, não vai, Babi? Eu acho que vai sim, agora meu irmão já tá mais tranquilo já. Eu também não gostei muito dessa ideia de vocês ir embora, mas tudo bem então, fazer o quê, né? É, mas é porque a gente não tava contando com aquilo. Mas, ó, você pode visitar ela, vocês podem se falar pelo telefone, chamada de vídeo, essas coisas. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu posso então, pelo menos, me despedir dela? Tá, pode, mas não demora, tá? Não demora, hein? Tá, não vou demorar não, vou demorar não. Vocês hoje não demoram, tá, Babi? É aqui, sai daqui. Sai daqui, alienígena. O que é isso? O que é isso? Era aqui, alienígena. Ô, Turzinho, tem ali. Não vai vir pegar não, você vai pegar não. Tem alienígena aqui. É que você vai ver, eu vou te deixar dar a porrada. Turzinho, vem, filho, vem, 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 vem. Não tem alienígena aí não, vamos, vamos embora, vamos embora. É, vai, você vai crescer, tem alienígena sim. Calãozinho, não demora, hein, você não demora aí. Vamos, 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 já pegar o carro, as coisas ali, vem. Eu tô falando pra você, Budor, que não vai ser carregado, esses alienígenas tá tudo aqui. Eu já falei pro meu pai já também, já, só que ele não tá acreditando, vai ser tudo abduzido pro céu aí. Não vai ser. E não vai conhecer as estratosferas, tudo. Não vai conhecer estratosfera, não sei o que, desse negócio de abduzido não, para com isso. Ó, ô, Budor, deixa eu já mandar mais um áudio aqui, cara, pera aí. Ô, ô, seu Jão, eu preciso que o senhor me encaminhe aí algumas residências aí pra eu poder tá visitando aí com muita urgência, ok? Me manda das melhores do senhor aí, hein? Valeu. Ai, mandou um áudio aqui pra ele. Ô, Budor, é o seguinte, você vai com, você vai, você vai com os cachorros, tá? Coloca tudo aqui na Lamborghini e vai com eles, beleza? Que a gente vai ter que ver algumas casas aí, demorou? Não, não, pode deixar que eu resolvo isso aí, pô, vai lá na paz lá que eu resolvo isso aí. Tá. Ô, pai, vamos, vamos, já tô pronto aqui, ó, vamos aí, vamos. Vamos, 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 que já já vai chegar o áudio. Vem, Turzinho, vem que seu tio aí vai no... O Dog, desóio, hein, desóio, se aparecer, você tá com a gelo. Desóio, desóio, agora eu vi, entra aí, ô, Cãozinho. Ai, ai, eu não queria ir embora não, mas tá bom, né, vamos ir, né, vamos ir, vamos embora, né. Tá, cadê o seu irmão? Ah, já entrou. Tô aqui, já. Isso, vamos indo lá, vamos. Ô, mas, peraí, que barulho é esse? Que, que barulho é esse? Não, não é nada não, deve ser o pneu, pai, deve ser o pneu. É o pneu, deve ser o pneu. Não é pneu nenhum, nada não. Peraí, deixa eu abrir esse porta-mala aqui, que negócio é esse daqui? Desce, desce aí, desce aí, todo mundo. Já desce aí, porque que barulho estranho esse, que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo aqui? Ai, eu não consegui, calmozinho, ficar lá dentro, tava muito calor. Então, a gente teve uma ideia, e aí eu ia com vocês, eu ia morar aqui no carro. Você, você tá maluca? Você tá maluca? Quem foi que teve essa ideia? Ué, foi eu, né? Foi eu, mãe. Ela não conseguiu ficar ali, era só ter esperado um pouco, né, pai? Não, 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 não. Péssima ideia. Eu quase tô aqui, gira. Não, vocês têm coisas, vocês têm o quê na cabeça com esses negócios aí? Vocês têm o quê? Ô, Babi, vai pra sua casa. Se o seu pai descobre que isso tá acontecendo, ia dar uma dor de cabeça pra mim, ia dar até polícia e advogado. Vai pra sua casa. Tá bom, então. É que eu só achei que eu podia ajudar vocês, e podia ajudar a limpar a casa, esse tipo de coisa, sabe? Mas, então, eu vou embora, então. Então, assim, depois a gente pensa em outro plano. Tchau, tchau, Babi. Tchau, não acredito, não. Cuidado pra atravessar. Eu não acredito. Ah, não deu certo. Lógico que não deu certo. Você deve ter... Você deve ter o quê na cabeça, hein? Juízo que não é, né? Vai, vambora, nós dois, nós três. Vamos logo lá, que o Dog já tá vindo com os cachorros aí. Nossa senhora. Ô, Cauãzinho, qualquer coisa você fala pra ela atacar a jeira, você aparece alienígena. Não, 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 não. Isso daí, não sei se vai funcionar muito, não, mas eu vou falar pra ela. Ela que vai estar morando ali do lado agora. Enfim, vamos, gente, vamos, né? Aí, vocês estão bem aí, ó? O tempo já tá até ficando melhorzinho já, ó. Tá tudo bem, né? Tamo indo na primeira casa pra gente poder visitar. Mas tá bem, mas tá bem. Tomara que essa casa esteja melhor do que a gente tava, né, Cauãzinho? É, podia ser mais perto, né? Quase no meio da cidade. Olha aí. Aonde que é? Ih, tá apaixonado. Então, ó, é aqui, ó. Bem aqui, ó. Caramba! Parece um castelo à casa ainda. Ah, bem tomara que a gente fique aqui mesmo, né, Cauãzinho? Que dá pra gente aprontar muito. Não, não. Fazer muita brincadeira. Já gostei já, o tamanho desse castelo aqui. É, eu também achei da hora. Bonitona, grandona. Ixi, já tem uma senhora ali já. Ai, graças a Deus eu consegui. Eu vou me livrar de me descansar em paz. Ah, o que que é? Pera aí. O que o cara tá falando ali? Isso aí não, isso aí não, Cauãzinho. Oi, tudo bom, senhora? Tudo bom? Oi, boa tarde. Tudo bem? Opa, tudo bem, tudo bem. O rapaz imobiliário falou com a senhora. Era a respeito dessa casa, dessa casa gigantesca, né, por falar nisso, né? Sim, sim, é muito grande. Essa casa aqui, ó, é comodidade para 15 pessoas. Vários, 5 quartos, sala, cozinha. Tem área de churrasco, piscina. Temos tudo. E playground também para as crianças. Essa casa aqui é espetacular. Olha, vem comigo, vem comigo que eu vou te mostrar mais da casa. Me acompanhe. Caraca. Opa, é, tem bastante coisa mesmo, né? Ela falou muita coisa. A casa deve ser gigante, né? Então, deve ser gigantesca, né? Turzinho, vem, Turzinho. É muito grande, muito grande. É grande pra caramba. Mas deixa eu perguntar para a senhora o preço dela, assim. Eu tô vendo que... Olha isso, o tamanho desse quintal. Nossa, os cachorros vão adorar esse quintal. Eu tô vendo que ela é uma casa bonita, chamativa, né? Parece realmente um castelo. Sim, sim. É uma casa muito grande. O senhor tem cachorros? Eu tenho, eu tenho cachorro. E qual, assim, qual o motivo? Olha isso, o tamanho. Que casa grande. Eu falei que é muito grande. Olha a área de piscina, para o senhor ver. Aqui as crianças podem brincar. Tá, para uma casa, assim, tão linda, tão bonita. Por que a senhora tá vendendo? Ah, o motivo que eu estou vendendo aqui... Eu perdi o meu marido. Ele morreu dentro dessa casa. Eu não tenho boas recordações deles. É o quê? É o quê? Quem morreu aí dentro? Quem morreu aí dentro? Sai fora. Ainda bem... Ô, calma, ainda bem que nós fomos preparados. Eu vou passar isso aqui nessa casa. Ainda bem, ainda bem. Não, vamos passar isso daqui. Essa casa deve ser mal-assombrada. O que é isso, garotinhos? O que é isso? Calma, desculpa, senhora. Desculpa. Desculpa, é que eu não sei agora o que... O que vocês estão fazendo com os tem? Ô, pai, eu não queria falar nada não, mas tá pintando muito. Essa casa aqui é mal-assombrada. Tá cheia de fantasmanes isso aqui. Ô, senhora. Tá muito assombrada, tá muito assombrada. Vamos embora daqui agora, tchau. Seu marido tá vivo, vambora, vambora. Corre, 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 corre. Corre, corre. Eita, não, desculpa, desculpa. É... Bom, eles têm esse negócio de assombração na cabeça e a gente não vai querer ir em ter uma casa não, tá bom, senhora? É, deixa pra próxima. Eu vou ter que ficar com essa casa. É, vai ter, vai ter. Nossa, eles deram até a volta. Deixa eu... Nossa, o negócio deles apitou mesmo de verdade ali. Eu que não vou ficar dentro dessa casa aqui, ó. Ô, vambora, 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 vambora. Vocês aí, entra aí, entra aí, entra aí. Vambora, 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 pás. Isso aí tá, vai dar bió pra nós, vambora. Não, não, vambora daqui, vambora. Pera aí, que negócio é... Oxe, recado, recado da Alexa, que negócio é... Alexa, reproduzir o recado. Senhor Allison, foi transferido da sua conta o valor de 230 milhões de reais e 48 centavos para a conta de Bulldog. É o quê? É o quê? Uai, o tio Bulldog tá usando o seu cartão agora, pai? Eu, se tá usando o meu cartão, não tô sabendo, não. Mas que palhaçada é esse, que negócio... Cadê meu celular? Tá de brincadeira. Por que que pegou 230 milhões na minha conta? Tá chamando, tá chamando aqui. Cadê? Atende, 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 atende. Alô! Ô Bulldog! Ô Bulldog! Oi? O que que você tá arrumando que você tirou 230 milhões na minha conta? Não, calma, pô. Calma, é pra um negócio importante. É uma causa importante aí. Esse negócio aí vai dar bom pra nós aí. Eu já tô te avisando aí, meu. Confia no pai que vai dar certo, entendeu? É uma causa boa, é uma causa boa isso aí. Que causa boa? Que causa boa? Onde você tá? Tô te mandando localização do seu GPS aí. Vem pra cá. Caramba, tá de brincadeira. Eu não acredito. O que que ele arrumou? É, pai. Ele tá usando o seu cartão escondido. Deve ter comprado um barco. Não, não. Eu não sei o que que ele arrumou, mas a gente vai lá agora, véi. De brincadeira. Mas que endereço é esse que a gente tá vindo? É, eu não faço a mínima ideia. Eu não faço mesmo a mínima ideia, pai, aonde a gente tá vindo aqui. Eu também queria saber. Mas casa bonita por aqui. Será que é alguma coisa que o seu tio aprontou? Alguma coisa assim do tipo? Tipo, é aqui, ó. Ah, olha ele ali. Isso mesmo. Obrigado. Olha o tio Bodog aqui, ó. Olha o tio Bodog. Não, pode deixar. Bodog. O que que você fez com os meus 230 milhões, cara? Calma, pô. Calma. Foi por uma boa casa, entendeu? Aí, você acabou de ser adquirida essa nova casa aqui, ó. Você é o novo proprietário dessa mansão aqui, entendeu? Por isso que eu usei aquele dinheiro lá. É, 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 é o quê? A gente, peraí. Essa casa aqui é a nossa? É, é, é. Tá no seu nome, é sua, é no seu caso, né? Mas a gente vai morar aqui. Caraca, pai, é o tamanho dessa casa. Eu não acredito. Olha os cachorros, já tá até aqui. Não, eu que não acredito. Olha o tamanho dessa casa. Olha o tamanho disso daqui. Ô, a gente tá esperando o quê? Vambora, Turzinho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos ver essa casa aí, meu. Caraca, velho. 230 milhões. Ó, vê se vocês não correm pra rua, não, hein? Meu Deus, mano. Olha o tamanho disso daqui, cara. Tá maluco. Vem, 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 vem. Nossa, pé direito pra dar sorte, hein? Que isso? Olha o tamanho desse... Olha o tamanho dessa casa, meu. Caraca, essa casa aqui é muito da bonita, é muito da elegante. Não, é linda, é linda, é linda. Eu já gostei muito. Não, eu também, eu gostei pra caramba. Pera aí, essa porta aqui, vai onde? Eu tô meio perdido. Ó, pai, tem academia aqui, ó. Vai dar pro seu maiá agora aqui, ó. Dá pra você ficar fitness agora. Vocês não sabem comer lanche? Tem uma garagem. Não, que eu não ficava só comendo lanche, não. Ah, não. Quando a gente ia no Mac, não comia, não, né? Não, enfim. Isso mesmo, criançada. Olha, mano, olha isso daqui, velho. E aí, gostou da casa aí, ô, Alex? Curti, curti a cozinha, né? Aqui também tem academia, né? Que eu acabei de ver aqui. Olha que sala da hora, velho. Olha isso daqui. Que sala televisão usando. Braba demais, cê é louco. Mostra a casa, gente, parabéns. Turzinho, já vamos já instalar já o PlayStation 5 já, cara. Parabéns, também vai morar aqui, doido. E foi você que achou essa casa... É isso mesmo, é isso mesmo. Agora a gente vai instalar o PS5 aqui, a gente vai jogar a noite toda, a madrugada toda. Eu quero ver quem tira a noite daqui. A noite toda. Não, tá, tá, vocês vão jogar, mas pera aí. Deixa eu... Tô ainda vendo aqui os cômodos. Ah, tem um banheiro aqui, ó. Caraca, velho, que top. Olha, essa casa aí é grande, hein? Olha isso. Eu já vou dar uma barrigada aqui, hein? Não, já achei um quarto aqui. Olha aqui, tem um quarto aqui. Vem cá pra vocês verem. Olha o tamanho desse quarto. Caraca, meu. Olha, ó. Imagina, acordando com a vista dessa aqui. Olha isso, acordar com a vista. Você é louco. Olha o tamanho dessa piscina, pô. Não, eu acho que esse aqui já vai ser meu quarto, hein? Não sei não, hein? Acho que esse aqui já vai ser meu quarto, hein? Mas eu vi ali na frente. Olha, vem cá. Vamos ali na parte da cozinha ali. Eu achei da hora ali também, aqui, ó. Mano, meu, tem até piscina, cara. Tem até piscina. Olha isso. Grabo demais, você é louco. Olha o tamanho dessa piscina. Onde você achou essa casa, budógico, pra comprar? Poxa, no site de luxos.com aí, né, pô? Aí eu vi lá. E essa casa aqui, como ela tinha acabado de sair da reforma aí, entendeu? É nova essa casa aqui. Primeiro dono é você, pô. Nossa. Ô, pai, já tô vendo um negócio ali que eu gosto. Ah, não. Não, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Eu tô vendo... É o que eu tô pensando. É um fliperama ali, ali, ali. É isso mesmo? Eu tô vendo o break ground, o break ground. É ali, ali tem. Tem fliperama aqui também, aqui, ó. Eu acabei de ver aqui também, ó, fliperamazinha ali. Ali. Eita, pega. O que é isso aqui? Ó. Eu já até sei onde eu vou jogar meu Free Fire agora. Já até sei aqui, ó. Ó, já tem logo um botijão de Coca-Cola pra mim. Ô, Cauãzinho. Ô, Cauãzinho, você viu? Tem trem bonito essa daqui, ó. Um botijão de Coca-Cola aqui. Então, eu já vou ficar por aqui, pai. A gente já vai ficar aqui. Tchau, pai. Tchau. Pode ir, pai. Pode continuar vendo a casa aí. Tá, tá, tá. Tá bom. Fica aí já. Ô, budógico. Cola aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu, olha essa sala aqui. Caraca. Brava demais, né? Não, depois eu conheço os outros cômodos. Ali, ó. Tem umzão aqui, epá. Não, eu já gostei daqui, ó. Já pesa em direito. Boa. Olha o tamanho dessa área da piscina. Peraí, dá um mergulho aí. Vai, 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 vai. Não, não, não. Vou dar um mergulho agora não. Tô todo molhado aqui e tal. Olha isso, cara. Que dá. Bonitona, né? Não, bonitona. Tem até um barzinho ali, ó, pra tomar um whiskyzinho ali, ó. Anos 90 ali. Pai, pum. E aquele whisky que congela. Pô, eu ouvi, véi, aqueles whiskyzinhos congela. Ó, área de churrasca aqui. Meu, curti a casa, hein? Falar pra você que eu gostei da casa e tudo. Oxi. Gostou mesmo? Gostei, mas já tem visita. Já? Você ouviu a campainha? Ixi, eu tô ouvindo isso aí mesmo, pô. Caraca, como é que eu... Eu nem sei como que eu saio por aqui. Peraí, eu acho que é pra... Ah, é por ali, ó. Eu vou lá atender. Peraí, que eu já volto. Deixa eu ir ali atender. Vai, campainha já, meu? Será que já é gente querendo vir cobrar dívida? Ah, mas eu sou o primeiro dono? Deve ser alguma outra coisa. Deixa eu ver ali. Ai, ai, quem que será que deve... Peraí. Ah. Bru. Mas... Calma aí. Uma criança? Eu não acredito. Eu... Eu tenho uma filha? Não, 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 não Obrigado.